Muito bem, já estamos de volta nesta edição do TV Mar News, você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta, olha, receba o nosso forte abraço, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por estar conosco, tá certo? Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito de mais participação aqui conosco na sequência do TV Mar News. Olha, e nós vamos nesta sequência, depois do rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos trazer a participação aqui de mais um convidado, né, fora inclusive do nosso estádio, para trazer informações importantes via Skype, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos trazer logo na sequência. Mas antes, eu quero pedir sua atenção, já que esgotos poluem praias de Pajussara e Jatiuca. O repórter Fernando Palmeira vai trazendo mais detalhes e vai explicar melhor essa história. A natureza foi muito pródiga com todos nós, nordestinos e particularmente alagoanos. Nosso litoral é simplesmente maravilhoso e já conhecido pelo mundo inteiro e muito frequentado. Estamos em uma das praias das mais frequentadas, principalmente nessa época em que estamos chegando o verão com o sol muito forte e essas águas tépidas, essa água confortável morna que recepciona o nosso turista. Ficamos livres, principalmente em Maceió, das máculas, dos óleos, do petróleo. Enfim, nós não temos aqui nada que venha trazer problemas com essas manchas pretas que surgiram. Agora, um problema que persiste, mesmo com todo o trabalho feito com a Prefeitura de Maceió, para evitar essas línguas sujas. Infelizmente, a estrutura está aqui. Parece-me que algo já se tentou fazer. Temos aqui escavações em cima dessa estrutura que existe para evitar que o esgotamento sanitário chegue até as praias. O trabalho foi feito, mas a manutenção, se está acontecendo, não está servindo. Continua, sim, água suja de esgoto aqui nesse ponto de Jatiuca, já perto de Cruz das Almas, como também em Pajussara. Jovem de Brasília aqui com a família, vem nos visitar. Conheceu a Alagoa? É a primeira vez, não é? É, na primeira vez. Eu tinha vindo aqui antes. Eduardo, você está gostando de Maceió, essas praias estão bonitas, está adorando a temperatura d'água, mas você que já observou ali aquela língua suja, o que você gosta de dizer sobre poluição nos mares, nas praias? Olha, eu acho que isso é uma falta de respeito com o ambiente, né? Porque, tipo, sujar o ambiente, assim, eu acho uma coisa muito feia de se fazer, sabe? É uma agressão a todos nós. Eu acho que é uma agressão ao ambiente. Vamos agora falar com o nosso querido Wilton, está aqui conosco, fica à vontade, fica à vontade, Wilton. E aí, vindo de Brasília, como é isso aí em Alagoas e tomar conhecimento, infelizmente, aqui bem próximo dessa língua negra aí, nessa língua suja. Pois é, a gente gosta muito daqui, gosta muito das praias de Maceió e ver uma imagem dessa é muito triste pra gente, né? Então, a gente quer que as pessoas tomem consciência, tenham consciência e cuidem melhor do meio ambiente, cuidem melhor pra que isso não aconteça em todas as praias, né? Família, Dona Oda está aqui, feliz da vida, gostando de Maceió, primeira vez? Não, é a terceira vez. Você já viu que está gostando, né? Nós amamos Maceió, gostamos muito. O que é que você acha de uma praia que, infelizmente, tem ainda línguas sujas aí? É, realmente é decepcionante. A gente veio e esperamos que tomem as providências, né? Pra gente poder voltar, estimular as pessoas a virem, né? Chamar os nossos amigos. E as medidas não são difíceis, né? De serem tomadas, né? Aqui na Pajussaro, que já foi motivo de muitas reclamações dos que trabalham aqui, tanto com gastronomia, como também com artesanato, aqui a prefeitura já passou, diante das reclamações, fez um tamponamento, como diz a Maria. O serviço não está acabado, não concluído? Não, não está concluído, não. Isso aí fizeram só um paliativo, só pra amenizar aquela água negra que está ocorrendo aqui, né? Pelo menos a situação está menos ruim, né? Eu estava numa situação aqui que ninguém podia ficar sentado aqui, não. Eu estava perdendo um monte de clientes. Você trabalha com alimentação, com bebida, né? Trabalha com churrasco, é, e tal. E o povo reclamando daquele mau cheiro. Aí ficava horrível pra gente. Quando uma pequena chuvazinha que dá, aí abre essa cratéria aí, corre essa sujeira também aí. É, lama, esgoto. É, tudo esgoto. Lixo que vem de dentro da rua, do cano aí. É, é um caso sério. Você acompanha esse drama, né? Muito bem, você acompanha esse drama que nós, maceioenses, temos nos deparado, né? Com essas questões relacionadas principalmente ao descarte irregular, né? O esgoto indo direto pro mar em vários pontos de Maceió. Por mais que se diga que existem estações de tratamento, mas a Sedete também informa que está com equipes de fiscalização ambiental monitorando os pontos de lançamento nas praias de Pajussara e Jatiuca. No posto 7, e que localizou problemas também com dois postos de visita da Casal, que invadiam a rede de drenagem do município. Os dois PVs foram consertados pela empresa de saneamento. Ainda segundo a nota, nos outros pontos restantes, apenas próximo a multieventos foi detectado o lançamento de efluentes. A empresa de saneamento já foi informada. Essas coisas, elas precisam ser bem ajustadas entre casal e prefeitura pra que esse tipo de crime, que é um crime sem precedentes, porque você não tem como reparar quando se trata de questões ambientais, depende do percurso da própria natureza pra poder voltar à sua normalidade e pode levar em risco a vida das pessoas. Essa situação, ela acaba sendo um problema muito grave e que precisa desse entendimento para não colocar em risco a vida dos turistas nem dos maceioenses que usam as praias de Pajussara, Ponta Verde e Jatiuca para poder viver seus momentos de lazer. Agora, nessa sequência do programa, nós vamos falar de outro tema que é relacionado a contrabando de cigarros, que deve movimentar aproximadamente 154 milhões em Alagoas. Esse levantamento mostra que o contrabando domina o mercado com 73% do total e que o governo perde 123 milhões em impostos. Nós estamos direto, via Skype, com o Edson Vismona, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e também faz parte do fórum que trata desses assuntos. Edson, muito obrigado. Você está em São Paulo. Muito obrigado por nos receber, por falar conosco, por atender, inclusive, a nossa equipe direto de São Paulo. Vamos falar um pouquinho desses números, que para mim são números alarmantes quando se trata de contrabando. Sabemos que o Brasil não tem muito controle no aspecto geral. E quando se trata desse cenário no Nordeste, aí é que a coisa ainda piora nesses números que estão sendo apresentados. Bom dia. Bom dia. Uma sensação estar com vocês aqui. Realmente é algo que nos assusta muito, por conta do que está por trás desse crescimento do contrabando de cigarros no nosso país. Os números são alarmantes. Você apresentou aí os números especificamente de Alagoas? Mas no Brasil é 57%. Alagoas está aí com 73%. É inacreditável isso. Porque o recurso, o dinheiro que é movimentado por esse contrabando no nosso país vai diretamente para organizações criminosas. Ou seja, o fumante que consome o produto contrabandeado está financiando o crime organizado. E com as diretas implicações que isso tem. Afeta a nossa segurança. Porque esse dinheiro está sendo usado para comprar armas, para o tráfico de drogas. Ou seja, nós estamos financiando o crime, afetando a nossa sensação e as ameaças de saúde pública. E muitas vezes o consumidor não percebe isso. Ele reclama da falta de segurança, reclama da violência, reclama da corrupção. E ao mesmo tempo ele está financiando tudo isso. Ele está financiando essas práticas. Daí a importância de alertarmos aos nossos consumidores. Não comprem um produto ilegal. Não comprem um produto contrabandeado. Porque está diretamente financiando o crime organizado em nosso país. Agora, pelo que eu recebo aqui de informação, Edson, que o contrabando continua respondendo pela maior parte dos cigarros consumidos aqui no nosso estado, necessariamente. Já falamos em 73% de todos os cigarros que circulam no estado são contrabandeados do Paraguai. Segundo estimativas da indústria, isso é informação oficial. No ano passado, esse número era menor. Relativamente menor. 64%. Aqui se deve esse crescimento, Edson, de um ano para o outro, de quase 10% no contrabando aqui no nosso estado, necessariamente. Houve uma redução no número de apreensões na região. Isso estimula, então, o mercado a se sentir cada vez mais impune, não havendo qualquer tipo de restrição, eles ampliam o seu mercado. O contrabando não paga nada de imposto. Zero. O produto brasileiro tem que pagar de 70% a 90% de imposto, dependendo do ICMS. Isso faz com que o preço médio do contrabando seja metade do preço do produto nacional. Evidentemente que isso é um grande estímulo. Mas, ao lado do estímulo econômico, você tem a impunidade. Não acontece quase nada com quem está trazendo esse tipo de cigarro. Então, nós temos que articular cada vez mais as ações de repressão. Desde as nossas fronteiras, infelizmente, o governo federal está adotando medidas de integração e coordenação de forças nas nossas fronteiras, especialmente com o Paraguai. Mas nós temos que articular também as nossas estradas. Porque você veja, o produto sai do Paraguai, atravessa o Brasil e chega em Alagoas. Então, nós temos que ter também medidas relacionadas ao combate, ao transporte desses produtos. E, por fim, a cadeia final são as nossas cidades. As prefeituras têm que se engajar nesse processo, identificando onde estão as centrais de vendas desses produtos. Para que possamos, articulando ações das polícias federal, estadual, rodoviária federal, com a prefeitura, com as guardas municipais, identificando os pontos de venda e combatendo o fornecimento desses produtos que chega nas mãos dos nossos consumidores. Então, nós temos que combater a oferta com repressão e a demanda. O usuário, o fumante, tem que ter consciência de que ele, ao comprar esse produto, está financiando o crime organizado. Então, é uma série de articulação de ações que nós temos que constantemente estimular. Realmente, este crescimento é assustador. Houve algo que nos deixa extremamente preocupados, porque já domina o mercado e agora, de uma forma quase que absoluta. E isso é extremamente grave. Edson, a respeito desses cuidados, nós estamos tratando aqui apenas de impactos econômicos ou de situações que estão fora daquilo que condiz a lei. Mas estamos falando também de sérios riscos à saúde, já que esses produtos contrabandeados sequer, muitas vezes, passam por uma avaliação específica de empresas que poderiam controlar a qualidade do produto. Isso também é um motivo de preocupação, Edson? Isso deve ser em muito, porque o cigarro, comprovadamente, tem afetos diretamente relacionados à saúde. Por isso que ele é duramente, rigorosamente regulamentado pela Anvisa. Os cigarros brasileiros têm que obedecer uma série de normas que a Anvisa determina, com relação a teores de alcatrão, de nicotina, de um produto que seja feito de forma, com higiene. O produto paraguaio, a gente não sabe o que é. Ou seja, as taxas de nicotina, de alcatrão, são muito maiores. Isso está aprovado por exames feitos. Já foram encontradas sujidades desses produtos, pelo de rato, restos de esteiro, ou seja, você não tem nenhum controle de qualidade desse produto com base nas normas que a nossa Anvisa determina. E isso é muito grave. Ou seja, o consumidor, o usuário desse cigarro fumante, ele não sabe o que está fumando. Então, além das questões relacionadas ao crime, há a questão da economia, com essa brutal evasão de recursos que deixa de ser arrecadado pela sonegação. Você tem as questões, sim, relacionadas à saúde pública. O consumo desses produtos, junto à população de mais baixa renda, tem aumentado. Isso é extremamente preocupante, porque viola, inclusive, compromissos firmados com órgãos internacionais. O Paraguai, por exemplo, o imposto lá é de 18%. O Brasil, eu já falei, 70%, 90%. Ou seja, nós temos que fazer com que o Paraguai aumente os impostos dos seus cigarros lá também. E que ele assuma compromissos com relação ao combate do comércio ilícito de tabaco. São propostas que nós temos defendido junto ao governo federal brasileiro. Felizmente, já existe essa possibilidade de uma negociação com o Paraguai. Isso já se estabeleceu numa agenda comum. Mas nós temos que intensificar esses entendimentos para que isso produza resultados concretos no país que fornece esses produtos para o Brasil. Ou seja, a liderança do mercado no Brasil de cigarros são marcas paraguaias no Brasil inteiro. E números cada vez mais alarmantes como esse apontado aí em Alagoas. Edson, muito obrigado pela sua participação. Vamos torcer que esse cerco realmente seja fechado para evitar que esse número continue crescendo. Que só diminua, pelo menos, esses índices aí apresentados de contrabando. Principalmente de cigarros aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Tá certo? Eu que agradeço. E essa é a nossa luta. Tá certo, então. Conversamos, então, com o Edson Vismona, ele que está em São Paulo, ele que é responsável, inclusive, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, trazendo informações para todos nós aqui a respeito desses números que são números alarmantes e números aqui do nosso estado. 73% do cigarro comercializado aqui em Alagoas é fruto de contrabando, principalmente cigarros do Paraguai. É uma situação realmente preocupante. Bom, vamos trazer nessa sequência do TV Mar News para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta pela internet, pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar, você que está em qualquer ponto do planeta nos acompanhando e pelas redes sociais também. Quero convocar agora, podemos trazer na sequência? O professor Luiz André? Podemos trazer na sequência? O professor Luiz André Vendeiros? Não é isso? Ou o portal Gazeta Web? Vamos lá, então. O portal Gazeta Web, então, trazendo os destaques, as manchetes do mais completo portal de notícias de Alagoas. Joga na tela rapidinho, joga na tela aqui rapidinho o portal Gazeta Web para que a gente possa pegar as informações. Rolo compressor, Renan Filho impõe votação da Previdência ignorando pelo apelo de servidores e da PGE, operação do Ministério Público cumpre mandados contra fraudes fiscais milionárias no Agreste. Manobras atingiram valor superior a 108 milhões em impostos, juros e multas. Poste pega fogo e assusta moradores na parte baixa de Maceió. Ex-Flamengo Maurício Barbieri é o novo técnico do CSA. Ótimas referências desse treinador que está chegando aqui para o futebol de Alagoas para comandar o Centro Esportivo Alagoano, tá certo? Tem muitos detalhes e informações aqui no portal Gazeta Web e dá para acompanhar também que você tem a participação ao vivo do programa TV Mar News. Estamos mostrando nesse exato momento. Passamos aí das nove da manhã já, né? E aí, nesse exato momento, o portal Gazeta Web está retransmitindo a programação da sua TV Mar Canal 25. Jovem é morto com duas perfurações e sinais de enforcamento em Maceió. Galvão Bueno volta após susto e vive a expectativa do Mundial do Flamengo. Flamengo que joga dia 21 de dezembro, né? Possivelmente, né? Se passar, acredito que vai passar, enfrentando o Liverpool na decisão, né? Mais um encontro entre as duas equipes, já que em 81 o Flamengo levou a melhor e acabou sendo campeão mundial. Professor Luiz André, vem bater um papo com a gente. Quadro Saber em Debate aqui com a gente. E qual é o tema para hoje para os nossos telespectadores? Um grande abraço. Você que está voltando de viagem, né, rapaz? Sobre que estava viajando, descansando um pouquinho. É, na verdade, descanso junto ao trabalho, né? Estávamos também trabalhando em São Paulo. Fizemos indica de passagem bastante gravações lá para o trabalho em si, né? E, obviamente, serve aí como referência aqui para o nosso quadro Saber em Debate. Os temas em si pararam, né? Uma trégua até que as provas recomecem no próximo ano. A gente tem as provas de São Paulo. Muitos dos nossos alunos aqui, não só para vestibular, como concurseiros, né, também, eles fazem prova e a gente tem como, a intenção, a gente tem aqui como trazer tal discussão. Agora, algumas pessoas têm me pedido bastante para fazer análises referenciais sobre situações que podem servir de tema. E, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes tem relação com a desigualdade, né? Nós estamos hoje passando pela semana de proteção aos direitos humanos. E, ontem, a Viderlan, os dados do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, eles foram veiculados pelos meios de comunicação como um todo, tá? E mostram que o Brasil está estagnado em relação ao processo de crescimento que leva a uma melhor condição de vida da população brasileira. Os dados em si mostram que o Brasil hoje tem a segunda pior, olha o que eu estou falando, segunda pior concentração de renda do mundo somente atrás do Catar, tá? O Catar é uma monarquia da região árabe, tá? Que já tem um problema muito sério, obviamente, em razão da questão do petróleo e da concentração de riqueza. O Brasil é o segundo, com índice de 28,3% de recursos das mãos de 1% apenas. 1% dos mais ricos detém 28,3% da renda. Se nós aumentarmos para 10%, esse índice chega a quase 42%, o que demonstra, portanto, o nível de concentração de renda. E a concentração de renda, isto é, a renda, junto com a educação e de saúde, são os três critérios apresentados pela ONU para poder trazer aí uma referência a respeito da qualidade de vida da população. Claro que isso é um referencial que pode ser analisado sob aspectos mais variados, tá? Mas, certamente, menor distribuição de renda gera, portanto, desigualdade, consequentemente, mazelas sociais como o contrabando, como a violência, como tantas outras situações que, infelizmente, a gente convive no nosso país. É preciso o candidato concorrente, neste exato momento, ficar atento, né? Se aproveitar esse momento para poder ganhar mais conhecimento intelectual, né? Exatamente. Dentro dessa situação, aí sim, nós trazemos todas as referências teóricas, do ponto de vista das ciências humanas, jurídicas, enfim, como um todo, para que esse aluno, ele possa, para que esse concurseiro, ele possa ter capacidade de fazer o seu texto. Sem conteúdo é muito difícil, né? Teóricos como Aristóteles, imagina, na Grécia Antiga, já se preocupava com... Aristóteles já se preocupava com a questão da desigualdade, ao trazer a ideia da responsabilidade do Estado em diminuí-la, né? Na Idade Média, nós temos o teórico como São Tomás de Aquino, mais recentemente, figuras das mais importantes. Nós tivemos que passar por problemas muito sérios no século XX, para que o Estado pudesse, então, buscar esse maior processo de intervenção. Eu acho que é o grande problema dos Estados mundiais, dos países do mundo como um todo. ter uma capacidade de governança que permita que a população, ela possa usufruir dessa estrutura compulsória chamada governo, a gente não foge, a gente paga impostos, de uma maneira melhor, para evitar as mazelas. Essa aqui é a grande realidade. Sendo mais intervencionista ou menos intervencionista. Nós estamos aqui debatendo o mérito. Na redação você não vai debater o mérito, apesar de ser opinativa, né? Por ser dissertativa, argumentativa. Mas mostrar aos seus cidadãos a capacidade de fazer um governo melhor e evitar, portanto, problemas como as convulsões sociais que a América Latina, precisamente, tem passado. A América Latina diz que essa passagem foi citada no relatório da ONU, né? Como a região, eles citam a América Latina Caribe, como a região que tem uma tendência a passar por esse processo de convulsão, convulsões em razão, principalmente, dessa desigualdade. E aí, não é por menos que o Chile tem passado por essa situação, a Bolívia tem passado por essa situação, o Haiti, que é o país mais pobre das Américas, tem passado, né? Quer dizer, vários países, inclusive o nosso, né? Que, infelizmente, passa por essa divisão da ideológica, que espero que a gente possa superar, né? Dentro das propostas democráticas. Mas, assim, dentro da redação como um todo, eu coloquei para você aqui referenciais teóricos, né? E o próprio referencial do Estado, quando afirma em seus princípios constitucionais, presentes nos primeiros artigos, que o Estado tem por objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, e tem, por fundamento, a construção de uma cidadania com respeito aos direitos humanos. Quer dizer, são todos os referenciais que a redação pode trazer aí, para poder começar seu texto, né? Dentro da estrutura, para poder finalizar com base em sua autoria, em situações como um todo. E temas em caráter pertinente, que o Luiz André está colocando, se você for buscar elementos do que hoje é o retrato da sociedade, ao invés de analisar como uma inversão de valores, talvez seja uma tendência mesmo dessa mudança de comportamento. Quando você cita a Bolívia, quando você cita os casos no Chile, o cinema, por exemplo, tem falado muito isso. Tive o prazer em conhecer exatamente, em ver o filme Coringa, por exemplo, que em outras épocas nós não tínhamos um espaço tão grande para o vilão, e que mostra uma manifestação da sociedade contra o Estado. Então, isso é uma tendência de temáticas como essa que você tem colocado, na mudança de comportamento da sociedade. Com tudo, a maioria dos concursos, principalmente se esses concursos, eles têm por pretensão escolher candidatos para áreas jurídicas, especificamente, eles têm levado a questionamentos a respeito dessa questão da desigualdade. As provas do Enem também, as provas do Enem também buscam situações como essa. Porque é a desigualdade, isso é uma teoria sociológica que leva à violência, que leva à mazela social. Ainda se confunde muito a ideia de pobreza e violência. Pobreza e violência andam juntas? Andam juntas, não necessariamente. Ninguém pode naturalizar tal questão. A ponto, portanto, de você aumentar a desigualdade, consequentemente, ter mais problemas sociais. Então, essas referências, nota que eu citei hoje, é filosofia, estou agora fazendo uma análise sociológica, fiz uma análise jurídica, são fundamentais para que esse aluno possa escrever com base em um conteúdo que, aí sim, tenha capacidade de buscar a melhor nota, que é o interesse de cada um. Luiz André, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima terça-feira. Até a próxima terça. Com o quadro Saber em Debate, trazendo dicas, detalhes, apesar de ser um período de recesso, mas o que não falta é tema, né? Para que o cara possa ter um bom desempenho no concurso e tentar a vaga na universidade. Bom, lembrando que às 11h30 da manhã, o Alexandre Lino vem com o canal Esportes, trazendo todas as informações e as últimas notícias. Mas como nós estamos aqui, perto do encerramento do TV Mar News, eu quero trazer essa matéria do portal Gazeta Web, que traz menção para o novo comandante técnico do CSA. Está aqui, ex-Flamengo, Maurício Barbieri, é confirmado como o novo treinador do CSA. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Rafael Tenório, no Bom Dia Alagoas da TV Gazeta. O novo treinador do CSA é Maurício Barbieri. O anúncio foi feito hoje, em entrevista ao Bom Dia Alagoas. Barbieri tem 38 anos. Em 2019, comandou o Goiás e o América Mineiro. Na Série A do Campeonato Brasileiro, já passou também pelo Flamengo em 2018, quando teve projeção nacional. Ele já vinha sendo sondado pela diretoria, e como revelou, Rafael Tenório assinou o contrato com o Azulão até o dia 30 de novembro. Então, todos os detalhes da chegada de Maurício Barbieri, técnico do CSA, quando vai chegar, quando começam os trabalhos, já visando a disputa do Campeonato Alagoano, da Copa do Nordeste, da Série B e da Copa do Brasil ano que vem, você vai saber às 11h30 da manhã no canal Esportes com Alexandre Lino e todos os seus convidados, tá certo? Assim também como notícias do CRB, você vai saber às 11h30 da manhã. Vou me despedindo, deixando um grande abraço, muito obrigado pela companhia, você que ficou do nosso lado desde as 8h30 da manhã. Estamos chegando ao fim desta edição do TV Mar News, mas amanhã eu te espero, no mesmo horário, às 8h30, com as últimas informações, movimentando o jornalismo em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Um grande abraço para você, muito obrigado e até amanhã.